Alô galera, hoje às 21 horas e 30 minutos teremos mais uma live, mais uma resenha no SMB Lives e tô avisando desde o primeiro vídeo do dia pra você ativar o lembrete, chegar junto conosco e poder acompanhar este bate-papo, essa resenha sobre as últimas notícias do esquadrão, beleza? Só clicar no link da descrição pra poder ativar o lembrete. Agora, vamos pro vídeo. Fala nação do Golor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tripulou com as últimas informações do esquadrão de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, vamos bater a meta de 4 mil likes nesse vídeo, isso nos ajuda muito, às vezes ajuda até mais do que um compartilhamento, porque esse assunto vai estar chegando pra outras pessoas que estão buscando temáticas relacionadas ao Bahia. Então clica muito no gostei e dá essa força pra gente, ajeita, faz com a continha no YouTube, associa a conta do Google aí se você ainda não tiver, porque aí sim você vai ser sempre notificado, clica no sininho, tem 3 conteúdos diários aqui no canal, 7, 12 e 18 horas, então pra não perder nada, faz esse processo aí, deixa o like, clica no sino pra você poder acompanhar tudo aqui do Sou Mais Bahia, beleza? Pessoal, primeira informação, o nosso plantão tripulou de hoje é pra poder falar de um ex, e um ex recente, né? Que pra alguns deixou saudade, pra outros não, sobretudo por conta das atitudes nessa reta final da temporada passada, e principalmente nesse processo de negociação pra poder deixar o Bahia, pra poder sair do Bahia. Eu tô falando do atacante Rossi, que hoje tá jogando lá no Al Faisal, da Arábia Saudita, junto com o Clayson, inclusive, que recentemente rescindiu o contrato com o Bahia, né? Esqueceu as dívidas e fechou com um salário, com um valor menor do que recebia no Bahia, lá na Arábia Saudita. Rossi pôde fazer o seu primeiro gol vestindo a camisa do Al Faisal e você confere aí agora, pra matar a saudade ou pra dar a Deus de vez. Al Faisal e você confere aí, no Brasil, 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 no Brasil. 3-0. 3-0. 3-0. Rossi pôde fazer o seu primeiro gol vestindo a camisa do Al Faisal. Rapaziada, outra informação no nosso plantão de golo de hoje é sobre a programação semanal do Esporte Clube Bahia. O Bahia tem uma partida nessa semana pela Copa do Nordeste e outra partida pelo Campeonato Baiano. E a tendência é que o Bahia jogue com a equipe principal, titular mesmo, né? nessas duas partidas. Porém, evidentemente, ainda existem algumas dúvidas, como é o caso de Patrick, como é o caso de Luiz Otávio, ambos com Covid, e de outros jogadores que acabaram sendo resguardados, foram vetados desse último jogo por conta de desgaste muscular. Então, as avaliações ainda não vão ser feitas. O Bahia vai ter dois treinamentos antes da próxima partida contra a equipe do Barcelona de Ilhéus dentro de casa, né? Então, toda essa questão vai ser reavaliada em relação ao público e tudo mais, mas a tendência é que tenha, sim, público independente da capacidade. Talvez tenhamos um novo decreto, vamos aguardar as novidades, mas eu dou um palpite aí que não deve mudar muita coisa, não. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. O Bahia, já no dia de hoje, faz um treinamento pela tarde, no CT Varish Macedo, às 15h45, e vai ter ali uma entrevista coletiva antes da atividade. No dia de terça, o Bahia vai fazer outro treinamento às 15h45, e aí na quarta, às 19h15, tem um jogo na Fontenova contra a equipe do Barcelona de Ilhéus pelo Campeonato Baiano 2022. Depois, na quinta-feira, já naquele treino regenerativo, vai ter um outro treino no CT Varish Macedo, e na sexta, outro treino também no período da tarde, os dois, e esse da sexta com entrevista antes da atividade. E o sábado vai ser reservado para o confronto também na Fontenova contra a equipe do Globo, do Rio Grande e do Norte, tá? E aí no domingo vai ter a folga e depois volta a rotina. Vamos aguardar aí para ver qual esboço que o Guto vai montar para esses dois desafios em sequência contra o Barcelona de Ilhéus e o Globo do Rio Grande e do Norte, tá? Galera, outro recado importante no meio do nosso plantel de colô de hoje é sobre o aplicativo da OneFootball. Se você ainda não baixou, está perdendo tempo. Basta clicar no primeiro link da descrição que você baixa já e tem tudo do Mundo da Bola na palma das suas mãos, desde informações do Bahia, do seu time do coração, botando lá o Bahia como sua equipe favorita, conteúdo exclusivo do Esquadrão, até informações mais aprofundadas da liga que você mais gosta de acompanhar. Também é só botar a sua liga favorita, tá? Lá tem dados, estatísticas, informações de cartola, FIFA 21. Você também pode acompanhar o minuto a minuto dos jogos, informações do mercado de transferências e muitas outras coisas. Então não perde tempo. Clica no primeiro link da descrição e baixa já, beleza? Galera, outra informação do nosso plantão tripulador de hoje é sobre a fala de Dionísio, depois do triunfo do Atlético de Lagoinhas contra a equipe do Bahia, né? Ultimamente a gente está muito estressado e eu acho que o torcedor do Bahia tem todos os motivos do mundo para isso, sobretudo com a diretora executiva, com o Guilherme Belentane. Mas, enfim, Dionísio, após conquistar o triunfo, que inclusive é um bom jogador, né? Um jogador que tem se destacado já há algum tempo lá na equipe do Atlético de Lagoinhas, meio campista, camisa 8. Ele concedeu entrevista e nessa entrevista ele falou que graças a Deus que Rodaega perdeu os três gols, né? Foi sincero, né? Eu tenho certeza que não quis desrespeitar, não quis zoar ninguém e falou a verdade. Bahia perdeu muitas oportunidades nesse jogo, principalmente ali na reta final da partida. Rodaega perdeu algumas chances que não poderia perder, que ele até não costuma perder, né? E é mais um jogo que reflete aí o que tem sido o Bahia dos últimos anos, né? Que mesmo quando não joga bem, às vezes tem a oportunidade de ficar à frente do placar, consegue ter ali alguma vantagem, alguma superioridade, como foi no caso da expulsão do jogador do Atlético de Lagoinhas e depois cai tudo por terra por conta da infantilidade de algum jogador, por conta de algum erro individual. E aí quando a gente mistura tanto erro individual, se torna um problema coletivo e muito mais profundo, né? Mas enfim, veja aí o que Dionísio disse, porque a gente está na situação que é melhor rir para não chorar. Graças a Deus que o Rodaega perdeu os três gols. Graças a Deus que o Rodaega perdeu os três gols. Graças a Deus também que eu fui feliz de concluir e fazer o gol da vitória. Galera, outra informação do nosso plantão do gol de hoje é justamente sobre a infantilidade no último jogo, é sobre Matheus Bahia, que foi questionado nas suas redes sociais após ter cometido o erro e a irresponsabilidade de ter sido expulso contra o Atlético de Lagoinhas por conta daquela imprudência enorme no meio de campo. E aí um torcedor chegou falando para ele nas redes sociais o seguinte, se não quer ficar, conversa com a bosta do presidente e pede para sair. Agora para atuar dessa forma fica complicado, irmão. Tá difícil, vocês vão colocar o Bahia na Série C, pô. Aí ele falou, quero ficar aqui não, pô. Tô aqui de sacanagem. Me poupe, tô aqui porque amo o clube. Ele falou, evidentemente, em toda ironia aí no começo, né? Não quero ficar aqui não, pô. Tô de sacanagem. É claro que ele deu a entender que foi isso que quer ficar, que falou aí só ironizando, que é meio que óbvio que ele quer ficar. E aí depois deu essa resposta falando que ama o clube. Acho que ninguém duvida disso, ele mostrou já em algumas oportunidades. Mas, primeiro, não dá para ser tão infantil e irresponsável como foi no jogo e como já tinha sido em outras oportunidades, como naquela partida contra o Fortaleza que decretou o nosso rebaixamento para a segunda divisão. E também não dá para ser infantil nesse sentido, né? De ficar respondendo os torcedores nas redes sociais, assim como o Lucas Araújo fez presencialmente lá naquela partida contra o Unirme. O que o jogador tem que fazer é ficar quieto e responder dentro de campo, dentro das quatro linhas, com a sua performance, com o seu rendimento. Se ficar parando para ver tudo que todo mundo fala, é complicado. A gente que já tem alguma visibilidade, alguma relevância, mesmo que mínima, já sofre hora ou outra com determinados comentários que não são necessariamente de críticas construtivas. Imagine o jogador, né? Então, um cara que não tem essa percepção, que não entende isso, que não deixa esse tipo de situação passar, ele vai ter muita dificuldade de lidar com todo o seu processo como atleta, né? Então, enfim, eu acho que Matheus Bahia, por mais que seja um cara jovem ainda, que tenha subido da base para o profissional em 2020, já estava na hora de amadurecer e deixar essas coisas de lado e mostrar o resultado dentro de campo. É isso que é o mais importante. Mas, enfim, galera, é isso. A gente foi o Plantão do Colô de hoje. Espero que você tenha gostado. Sobretudo, tenha ficado bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou Mário do Nordeste. E você? Você. Eu sou Mário do Nordeste.